Olá pra você, minhas saudações! Estou chegando para mais um vídeo e neste vou mostrar um lugar muito buscado pelos turistas que visitam o litoral do Rio de Janeiro. Então se ligue no vídeo, assista até o final e certifique-se de que essa rota turística é muito linda e prazerosa de realizar. Estou indo visitar as belas praias existentes ao pé dos morros aqui de Arraial do Cabo. São praias loucas e lindas, mas antes eu vou mostrar para vocês uns flashes sobre a cidade de Arraial do Cabo, que leva esse nome porque ela fica encravada em um avanço do continente sobre o mar. Não é uma cidade moderna, já vista que a mesma foi fundada em 1518. É isso mesmo, hein? 1518. É uma das mais velhas cidades brasileiras, mas só veio ganhar sua emancipação política no ano de 1985, após se desmembrar de Cabo Frio. É um lugar onde você tem muitas opções de diversões num verdadeiro praíso por essa região. Para ir até a Praia do Forno, você pode cruzar por este ponto e pegar a escadaria, mas nós vamos fazer o trajeto via barco em função de que vamos visitar outras praias aqui no roteiro. Então, olha gente, esse é o lugar onde os barcos ancoram para pegar as turísticas, para visitar então algumas praias aí, que olha gente, são lindíssimas de verdade, vocês vão ter. Então pessoal, estamos aqui agora para fazer um passeio de barco aqui no Arraial do Cabo. Não conheço o lugar ainda, mas fala que é lindo, lindo, você pode fazer mergulhos, prainhas, e você tem toda a oportunidade aí de fazer aí diversos lugares aí de passeio. Então nós estamos embarcando nesse barco aqui para poder exatamente fazer isso. E olha que galerada grande que tem por aqui, ó. E aí nós vamos fazer essa viagem e vamos pra lá! E nesse roteiro que começamos a fazer, vamos visitar três praias espetaculares que ficam ao pé das montanhas. Aprecie a beleza do mar e tudo ao seu retor. São lugares de uma incrível beleza mesmo, onde vemos um lago calmo e suave, cercado de morros e muito verde. À medida que se avança, vai se descortinando lá ao longe o nosso primeiro ponto de parada. É a Paia do Forno. Mesmo aqui no Barco, se você quiser tomar um lanchinho, tem aqui, tem bebidas, tem refrigerantes, geladinhos. Aqui se você quiser tomar água, é gratuito. Garrafa de água que fica disponível aqui pra você tomar. E essa praia que agora visitamos, então, né, como já dissemos, é a Paia do Forno e fica bem ao lado da cidade. Você pode descer até a praia pela escadaria. Mas o mais interessante mesmo é chegar aqui via barco para apreciar toda essa beleza, gente. Nessa região, o barco faz uma pequena parada a fim de permitir aos turistas que se interessarem a efetuar mergulhos. Aos interessados que desejam divertir com um caiaque, aqui tem essa opção. E olha, gente, é muito tranquilo fazer isso. A praia em si se encontra em sua naturalidade, sem estruturas, mesmo porque está ao pé desse morro. E isso ajuda a manter o local praticamente sem alterações desde sua origem. As únicas intervenções que vimos aqui é com relação ao acesso à mesma, por isso a escadaria chega à areia da praia. Aqui nós estamos na ilha do Farol, que fica aqui na Barra do Cabo, em Cabo Frio. E nós estamos aqui, se veja como tem gente, como tem barco nesse local. E essa sequência de visitantes o tempo todo. Aqui o pessoal realmente tem uma visão linda, olha, veja só. Essa montanha ao fundo, a prainha, a movimentação das pessoas, os barcos que existem por aqui. Então tudo isso aí forma um cenário muito bonito. E as pessoas adoram, claro, né, estar por aqui passeando. E uma das formas de você ir lá, como disse pra você, Então é pegar esses botes em fábrica e embarcar nele. Vai a turma pra lá e vem pra cá, outra turninha. E assim vão se revezando. Lembrando, pessoal, que essas praias são tidas como as mais belas do Brasil. Em especial a Praia do Farol. Principalmente considerando que a mesma preserva a sua naturalidade, Vê-se que não há intervenção humana que tenha provocado alguma alteração. E outra coisa. A exemplo das outras, sua areia é bem fina e branca E isso ajuda a refletir o fundo do mar pela luz do sol, Em função da água muito cristalina. Se nas praias dessa região há restrições em consumir alimentos para não gerar lixo, Na Praia do Farol a restrição é total. Nem pense em levar algo para beber ou comer na praia. Totalmente proibido. Isso com a finalidade de não gerar lixo de forma alguma. Gente, repito. É muito lindo isso por aqui. E poderia se dizer que esse lugar em si é uma bela de uma poesia. É um destino turístico que deve ser feito por todos que visitam o litoral do Rio de Janeiro. Principalmente nessa região dos lagos. Ao fazer o retorno, passamos por um lugar onde há uma fenda na pedra. Neste local foi assentada uma estátua ou imagem de Maria, que lembra a mãe de Jesus. É possível ver a imagem. Este é o único local que se passa por um trecho de água de mar um pouco mais turbulentas. E seguindo a rota, para quem sai então da Praia do Farol, a próxima parada é a Praia do Pontal do Atalaia. Ali existem duas praias bem próximas e quando a maré está baixa, as areias das duas praias se interligam, formando uma única praia. Mas com a maré um pouco alta, nota-se a divisão das duas praias. Mas mesmo assim, é possível transitar entre uma e outra a pé, sem maiores problemas. Se você preferir de carro, é possível também chegar bem próxima a esta praia. De um certo ponto adiante, o trajeto é feito a pé, utilizando trilhas com subidas e descidas íngremes. Além das praias mostradas nesse vídeo, há diversas outras praias pela região. Com bastante tempo, é possível visitar todas. Por hora, ficamos por aqui. E lembre, meu objetivo é mostrar os lugares para que você avalie e progresso seu roteiro de viagem e aproveite ao máximo os belos lugares. E este aqui, pessoal, eu recomendo, hein? É um excelente lugar para seu descanso, visitação e seu lazer. E vou ficando por aqui. Lembrando que se você não estiver inscrito, inscreva-se no canal, hein? Olha, não deixe de deixar o seu like. Marca ali a mãozinha e dê o seu gostei. Meu abraço e até o próximo vídeo. Marca ali a mãozinha e dê o seu like. Marca ali a mãozinha e dê o seu like. Marca ali a mãozinha e dê o seu like.